Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu tô bem. E sim, gente, vamos mudar a cor desse cabelo um pouco. Já faz muitos anos que eu uso a cor de chocolate no cabelo. Vim assim, ó, toda não produzida, porque hoje nós vamos mudar. Gente, eu vou fazer um pouco diferente, né? Então, eu tenho a minha raiz que está natural, tá vendo um pouco, né? E o resto do cabelo, então vai pegar bastante a cor que eu quero, que eu escolhi. Vou usar água oxigenada de 30 volumes para a raiz e a de 20 volumes que vem na caixinha para o restante do cabelo, porque a minha raiz, ela está assim, ó, que eu já mostrei para vocês, mais escura do que o restante do cabelo. Então, eu não vou passar a mesma oxigenada, porque não vai abrir. E é isso, amores. Hoje não tem descoloração. Eu vou, de fato, fazer isso que eu tô falando para vocês. E vou mostrar a caixinha, que confesso que eu já abri e já tá tudo aqui. Mas eu vou mostrar para vocês a caixinha da tinta que eu vou usar. A tinta do momento é essa daqui, gente, da Amandie. Ó, é a 6626 Vermelho Marsala. Bom, a minha ideia a princípio era... Ai, gente, fazer uma escova no cabelo, assim, bem, sabe? Para deixar ele mais liso, para poder aplicar melhor. Mas eu lembrei de uma coisa. O cabelo, embora seja muito, ele é curto. Então, vai me dar muito menos trabalho do que antes para pintar. E antes eu conseguia com ele dessa forma, então... Enfim. Luvinha. Amandie Color na mão. Lembram vocês que eu vou usar uma água oxigenada... Ó, vem uma água oxigenada de 20. Lembrando que eu vou usar uma água oxigenada para a raiz. E outra para o comprimento dos fios, tá bom? Vamos lá. Ah, eu e meu chiclete... Mais duro que tudo. Bom, coloquei um pouco. Ó. Ó, um pouco mesmo da tinta num potinho. Aí, começa a subir um cheiro. E... A oxigenada de 30 da beira alta, tá? Eu vou dosar aqui um pouquinho. Aí. É no olhômetro mesmo, gente. Na verdade, eu falo olhômetro, mas a gente sabe, né? Porque a gente dá uma misturadinha e vê se tá homogêneo e tal. Se tiver... É isso. Eu vou mexer bem... Até todos os pigmentos estarem destruídos, dissolvidos aqui. A tinta, ela começa bem clarinha, mas agora já tá pegando uma tonalidade mais avermelhada. Ó. Parece um creminho. Creminho gostoso. Teletubbies. Mas a ideia é essa mesmo. E fazendo aos pouquinhos e pouca quantidade. Quero aplicar com a mão. Mas deixa eu só tirar o excesso do pente aqui. Por enquanto. Vamos lá. Vamos lá. Gente, esse é meu estado. Esse é o meu real estado. Agora foi, mano. Isso aqui tá encharcadíssimo. Não tem nem como. Agora aguardar pelo menos uns 20 minutos que eu não sou besta. E aí, lá vai. Lavei meu cabelo, gente. Ó. Raiz pegou com força. Agora eu vou finalizar. Eu tenho que gravar um vídeo paralelo a esse. Volto com meu cabelo já finalizado pra vocês. E eu esqueci de um detalhe, né? Passar um pouquinho na sobrancelha. Mas pela cor tá escura, não tem problema. Não ficou algo feio. Então, bora. Ó, a tinta tá saindo um pouco da mão. Achei que ia ficar mais marcado. Olheira, orelha, tudo. Agora, gente. Deixa eu finalizar esse cabelo. E tcharam, gente. Olha esse resultado. Confesso que eu tô me estranhando muito. Gente, eu tô me estranhando demais. Olha isso. Fazia muitos anos que eu não me vi de cabelo mais escuro. Por mais que ele tá o tom marsala, ele tá mais escuro, ó. Ele tá bem o tomzinho marsala, tá vendo? Eu achei que destacou bem os meus olhos, né? A cor real dos meus olhos, assim, destacou. Tá bem bonita, gente. Mas eu tô me estranhando. Sei da cor. Eu achei uma cor bonita. Cobriu bem, inclusive, a minha raiz. Não precisei descolorir, como eu falei pra vocês, né? A intenção era essa mesmo. Deu certo, graças a Deus. Misturar água oxigenada com o volume um pouco mais alto. E é isso, gente, ó. O que vocês acharam da nova cor, da minha mudança? Eu, particularmente, amei. Gostei bastante. Vamos ver até quando que eu vou com esse cabelo aqui. Mas, assim, achei que destacou bem o meu olhar, meu tom de pele. Sabe? Tudo ficou bem bonito. Só que eu estou estranhando. Bom, é isso, então. Espero que vocês tenham gostado, assim, como eu. Se você gostou, se inscreva no canal. Ativa o sininho, que são as notificações. Sempre que eu postar novidade daqui, você recebe daí. Um super beijo. E até o próximo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.